Olá, meus amigos e amigas do canal da Clássica de Carros, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou apresentar para vocês, isto aqui é um Ford Fiesta versão S, motor 1.5 flex, ele é ano 2016, está com baixa quilometragem, é um hatch, um semi-novo, de excelente custo-benefício, completo de série. Vamos aqui aos detalhes, dá uma olhada na lateral do veículo, os pneus ali que acompanham a parte traseira, possui quatro calotas originais Ford, deixa eu dar uma olhada aqui no aro dela, ela é aro 15, perfil do pneu 195-55, é um veículo que possui manual e chave reserva, a chave original do veículo é estilo canivete, com alarme e abertura do porta-malas, ele possui aqui faróis com lâmpadas halógenas, carro na cor branca, ele é um hatch que apresenta um excelente design, um design bem esportivo, o acabamento interno é revestido em tecido, ele possui vidros, retrovisores e travas elétricas, aqui você tem os controles de farol, o ajuste de iluminação do painel, também vai ter aqui o ajuste do próprio volante, aqui o ajuste do banco do motorista, os bancos também revestidos em tecido, dá uma olhada aqui, você que procura um semi novo dinâmico para o seu dia a dia, um carro que vai te satisfazer, tanto no seu cotidiano, quanto em suas viagens e até mesmo no uso comercial, é um carro completo, ele tem motor 1.5 que é ali economia e desempenho, aqui você tem uma entrada auxiliar, o som é o original MP3 player com conexão via bluetooth, que você tem a entrada usb na parte central do som, aqui o travamento central das portas, tem ar-condicionado, ar-quente, desembaçador, limpador traseiro, o câmbio é manual de 5 velocidades, possui airbags duplos, freios ABS, a direção do veículo é uma direção elétrica, é um carro com excelente dirigibilidade, vamos ali a quilometragem, está com apenas 75 mil quilômetros, o acesso no computador de bordo, neste botão aqui, no próprio painel, vai ter todos os opcionais de computador de bordo, inclusive ali a temperatura, na parte superior ali daquela tela, lembrando, isto aqui é um Ford Fiesta versão S, motor 1.5 flex, ano 2016, veículo completíssimo, é um excelente custo-benefício, você que procura um hatch completo, tecnológico, para o seu dia a dia, um carro que vai te satisfazer muito bem, para você que está querendo saber o preço deste carro, acesse o nosso site, classificarros.com.br, ou entre em contato conosco, o telefone 19 3243-6665, lembrando também, que fazemos trocas e financiamos, vamos aqui a parte dos passageiros agora, aqui os vidros, eles são manuais, uma olhada na amplitude, aqui ele vai te oferecer entre os bancos, aqui vai ter também dois encostos de cabeça, dois cintos de três pontos, esses bancos, eles são rebatíveis, o que aumenta ainda mais o seu espaço no porta-malas, aqui você vai ter um cinto subabdominal, na parte central, vamos ali ao porta-malas do veículo agora, para você que quer conferir as fotos com mais nitidez, obter mais detalhes, e até mesmo enviar uma proposta online, o nosso site se encontra aqui na parte de baixo da plata, lá você será recepcionado por um de nossos consultores, vamos aqui na parte do porta-malas, note que o veículo tem sensor de estacionamento, traz uma excelente amplitude, aqui apesar de ser um hatch, a profundidade do porta-malas do carro, aumenta ainda mais o seu espaço, você vai ter aqui, um step extremamente novo, as ferramentas todas em ordem, lembrando que tem manual e chave reserva, você que está procurando um hatch completo de série, veículo sinônimo de custo-benefício, aqui no nosso mercado, este é o carro para você, este aqui é um Ford Fiesta, a versão dele é a S, motor 1.5 flex, ele é no 2016, está venda aqui na classificada, a Rússua Carolina Florencia, no Guanabara, em Campinas, nosso telefone é 19, 3, 2, 4, 3, 6, 6, 6, 5, é meus amigos, esta é a classificada, negociando veículos, e fazendo amigos, entre a loja, vem.